Aqui no município de Nova Veneza, os estudantes do ensino técnico e também ensino superior podem se inscrever para ganhar um incentivo financeiro aqui do município. Nós estamos na Secretaria de Educação, aqui ao meu lado está o secretário Eriton Sandrini, que vai explicar de que forma que esses estudantes podem ter acesso a esse incentivo financeiro. Secretário, então, como que funcionam as inscrições e quem tem direito? As inscrições já serão abertas agora e funcionarão do dia 6 ao dia 20 de agosto na Secretaria de Educação e quem tem direito são todos os alunos que cursam o ensino superior e também curso técnico. Nesse caso, como é um incentivo financeiro, é um valor em dinheiro que o aluno vai receber, tem algum corte, por exemplo, em relação à renda da família ou à instituição que ele estuda ou é para todos? Não, não, todos têm esse benefício. Desde que façam as suas inscrições e estejam habilitados dentro daquilo que o edital pede, todos os nossos estudantes do ensino técnico e também do ensino superior têm esse direito. No caso, o valor é de R$ 250,00 e esse custo, então, é por semestre, né? Já ajuda com as despesas, a questão escolar, de material também, acaba ajudando, né? Sim, sim, isso é um incentivo, né, para os nossos estudantes, que todos nós sabemos as dificuldades que têm hoje em dia. Então, aqui em Nova Veneza, normalmente, eles saem para ir fazer faculdade em outros, em Criciúma ou outros municípios. Então, isso, todos eles têm as suas despesas, apesar de a gente oferecer o transporte para o Criciúma, mas eles têm todas as suas despesas com material didático, com alimentação e outras despesas também que surgem para ele no dia a dia, né? Então, isso serve como um incentivo para que eles se motivem cada vez mais a estudar, a se desenvolver e se tornar aí grandes profissionais. No caso, a pessoa tem que comprovar que mora aqui no município de Nova Veneza também, deve procurar aqui a Secretaria de Educação, é por telefone, por e-mail, como que funciona o contato com vocês? O contato é presencial e, sim, tem que ser residente em Nova Veneza, comprovando, né, com o seu comprovante de residência e mais alguns itens também que são solicitados. Secretário, então, qual é o horário de atendimento aqui da Secretaria e o telefone para contato? O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17. E quem tiver qualquer dúvida, entra em contato pelo telefone 3436 5544 para falar com o Ricardo.